Atenção, população de governador Valadares. Ah, isso aqui é importante, equipe. Como que eu recebo mensagens falando, olha, tá faltando água nesse ponto da cidade. Conversava isso com o diretor Buquerque Júnior, o nosso diretor aqui de jornalismo. Tá faltando água a colar, tá faltando água aqui. E a gente sempre informa na medida do possível, né? Presta atenção, população de governador Valadares. O SAI, Serviço Autônomo de Água Esgoto, enfrenta dificuldades para o tratamento da água retirada do Rio Doce. Olha só, Ivan Duarte e Hector Nascimento conversaram com o diretor de águas da instituição e trouxeram os detalhes pra gente aqui. E aí, Ivan, eu tenho que te passar a pergunta que chega todo momento pra mim aqui. O abastecimento agora, vamos dizer, tá naquele regime intermitente? Ou seja, hoje tem água, amanhã não tem? Como é que tá? Você que vai me contar. Me explica aí, amigo. Pois é, Nico, eu tô justamente aqui no Serviço Autônomo de Água Esgoto, na sede do SAI. E vou mostrar pra vocês, olha, que essa máquina aqui de captação de água do Rio Doce pra tratamento da água, ela tá operando aqui atrás, mas na realidade ela fica um pouco à frente. Vou pedir pro nosso cinegrafista Hector Nascimento mostrar. Ela fica lá dentro do Rio Doce, só que com as fortes chuvas na cabeceira do rio e também as enchentes, ela precisou ser trazida aqui pra trás, a água chega aqui em menor escala. E nesses dias, o SAI tem trabalhado com um regime intermitente de abastecimento de água. Ele interrompe e recomeça em alguns momentos do dia e em alguns bairros. Não é possível precisar especificamente em qual. Então, sobre este assunto, eu vou conversar com o Virgílio Miranda. Ele é diretor de águas do SAI e vai explicar pra gente, por gentileza, Virgílio, boa tarde pro senhor, por que que tá havendo essa dificuldade na captação da água do Rio Doce. Boa tarde. Foi muito bem explicado esse início da transição da captação do rio pra essa posição aqui. Agora, complementando a informação, o que acontece e por que que a gente faz isso, na verdade, né? Com o período de cheia do rio, a gente tem essas previsões de aumento do nível do rio. A gente tira, por precaução e segurança, aquele bombeamento, exatamente pra gente garantir que existe esse bombeamento, que seja aqui nesse local. Porque ele poderia e deveria ter sido levado pela água do rio, tá? Assim como a estrada que liga pra aquele ponto da captação, ela foi levada e está sendo reconstruída hoje, durante essa semana, pra que a gente possa retornar a captação ao local de origem dela. Todo o processo de tratamento, ele foi alterado. Eu tenho que aumentar a quantidade de retrolavagens, que seja das bombas aqui de captação, pra tentar sugar menos barro, que seja dos filtros, que é o que garante a água de qualidade pra população. Então, se um filtro eu lavo uma vez por dia, nessa água com essa quantidade de barro, eu tô lavando duas a três vezes por dia. Isso significa menos água disponível pra população. A gente tem uma previsão, então, pelo que eu entendi aqui, a gente vai refazer essa estrada que foi levada pela enchente, vai conseguir voltar com a máquina pro Rio Doce e aí sim volta a captação à sua normalidade. A gente tem uma previsão para acabar essa obra? Sim, sim, sim. A ideia é que esse serviço daqui da estrada que leva a captação seja finalizado hoje e que a gente consiga, no mais tarde da manhã, já estar ligando essas bombas num novo posicionamento. Não significa que eu vou diminuir hoje ou amanhã esse volume de água, tá? Por quê? São outras bombas que eu também coloco lá. Então, eu não vou parar uma aqui pra levar pra lá, tá? Então, é uma coisa feita em conjunto. O interessante é eu ter uma água disponível pra tratamento com menos barro. É isso que a gente precisa no momento. Porque eu acredito que até amanhã eu já esteja com as bombas funcionando. Aí é questão de restabelecimento de pressão da linha, mais 24, 48 horas, pra todo mundo, né? Pra garantir que a cidade esteja toda abastecida 100%. Tá aí, portanto? Tá tudo dito, Nicomédias, explicado pelo Virgílio Miranda, a quem agradeço pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Em resumo, Nico, aqui nós estamos falando de 50% da água que é captada e entregue às casas das pessoas. Eu conversava com o Virgílio. Ali a gente tem um outro local que também oferece os outros 50% da captação da água. E lá, devido às enchentes, também foi afetado por lama, barro. E aí o SAAS, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tá precisando fazer essa limpeza para também voltar à normalidade. Mas como o Virgílio Miranda, nosso diretor de águas aqui do SAAI, já explicou aí nas próximas 48 horas, com certeza as coisas estarão retomadas à normalidade no abastecimento de água aqui para os bairros de Governador Valadares e Ivan Duarte para o Balanço Geral.